Exponentes fracionais podem ser um pouco assustadores no princípio, então não custa nada fazer o máximo possível. Se tivesse 25 nonos e quisesse elevar a 1 meio, estamos essencialmente dizendo, bom, qual é a raiz quadrada principal de 25 nonos? Qual número vezes ele mesmo será 25 nonos? Sabemos que 5 vezes 5 é 25 e 3 vezes 3 é 9. Por que não pegamos 5 terços? Note, se tem 5 terços vezes 5 terços, vai ser igual a 25 nonos. Ou outra forma de dizer que 5 terços ao quadrado é igual a 25 nonos. É 25 nonos para meio, será igual a 5 terços. Agora vamos escalar um pouco mais. Vamos pegar um bem difícil. Vamos elevar 81 sobre 256 elevado a menos 1 quarto. Te aconselho a pausar o vídeo e tentar fazer sozinho. O que está acontecendo aqui? A primeira coisa que sempre gosto de fazer é me livrar desse expoente negativo. Deixa eu pegar o inverso disso e elevar ao mesmo expoente, só que positivo. Poderia apenas dizer que é igual a 256 sobre 81 elevado à quarta potência. Agora posso dizer, qual número vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, será igual a 256? E qual número vezes ele mesmo, vezes ele mesmo, vezes ele mesmo? Falei 4 vezes? Bom, qual número, se eu pegar 4 deles e multiplicar, obtenho 81? Uma forma de pensar vai ser a mesma coisa. E vou falar profundamente sobre isso mais tarde, quando falar sobre propriedades exponenciais. Mas vai ser exatamente a mesma coisa que 256 elevado a 1 quarto sobre 81 elevado a 1 quarto. Na verdade, viu isso por aqui, era a mesma coisa que a raiz quadrada de 25 sobre a raiz quadrada de 9. Ou 25 elevado a 1 meio sobre 9 elevado a 1 meio. A gente faz apenas aqui. 1, a gente ainda tem que pensar em qual número é esse. E isso é um pouco de... não tem uma maneira fácil de fazer, você tem meio que brincar um pouco para conseguir. Mas 4 deve aparecer para você se reconhecer que 16 vezes 16 é 256. Sabemos aquele 4 elevado à quarta potência, ou você está para saber que é 4 vezes 4 vezes 4. E 4 vezes 4 é 16, vezes 4 é 64, vezes 4 é igual a 256. 4 à quarta é 256, ou dá para falar que 4 é igual a 256 à quarta potência. E o 81? 3 deve aparecer para você. Sabemos que 3 à quarta potência é igual a 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, que é igual a 81. 3 é igual a 81 elevado a 1 quarto. Esse número de cima, 256 a 1 quarto, é apenas 4. 81 a 1 quarto é apenas 3. Esse aqui será igual a 4 terços. E aí E aí E aí E aí